Infelizmente a gente noticia agora mais um caso de execução que aconteceu no bairro Rio Novo, aqui em Maceió. E o detalhe desse assassinato é que o homem, que seria o autor, ele se apresentou à vítima como sendo policial. Vamos trazer detalhes sobre esse caso ao vivo com o William Stavares WT com você. Exatamente, Tiago, um suspeito se apresentou como policial e assassinou um homem a tiros nesta quarta-feira no bairro Rio Novo. A polícia militar foi acionada a essa ocorrência. Segundo o relato de testemunhas, esse homem chegou até o local do crime, se passou por policial e perguntou à vítima pelo nome dela. Ela se apresentou falando o seu apelido, que é Bié. O Bié estava do lado de outra pessoa. O suspeito pediu para essa outra pessoa sair correndo do local. Foi nesse momento que o suspeito, que se passou por policial, efetuou diversos disparos contra o Bié, que morreu na hora. A polícia fez diversas diligências nas localidades, mas não conseguiu prender esse suspeito. Esse caso deverá ser investigado pela polícia civil. Ainda segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública, o Bié também era suspeito de envolvimento com crime, Tiago.